A paz do Senhor queridos, aqui é a Tia Kelly, estou passando aqui no canal rapidinho, porque no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma sugestão para quem ainda não preparou nada para o Natal, quem não apresentou nada e não quer deixar passar em branco, gostaria que o departamento infantil prepare-se algo especial ainda esse ano, parece impossível, mas não é, então a sugestão é top demais, é maravilhosa, quando eu assisto dá até aquele nó na garganta de tão emocionante que é, é a música Seja Bem Vindo Jesus, Bom Dia, o meu coração é o que eu te dou de presente, essa vai ser a declaração das crianças nessa apresentação, então prestem atenção, Natal é o nascimento de Jesus, a pergunta que eu quero te fazer e a pergunta que você vai fazer nessa apresentação é, o que é que nós daremos de presente para esse aniversariante, o que é que nós daremos de presente de tão especial para Jesus, é claro, é o nosso coração, em contrapartida estamos entrando em 2020, um novo ano, o culto da virada, uma última apresentação, e o que é que nós queremos para 2020? Nós queremos que Jesus entre na nossa casa, reforme, mude os móveis de lugar, que ele faça morada e que ele seja bem-vindo, e que a presença dele traga mudança, porque ele sabe exatamente o nosso gosto e o que nós precisamos, e para essa apresentação, perfeito né, e para essa apresentação, vamos precisar apenas dos bonecos articuláveis, queridos, não vamos sair do nada com os bonecos feios né, prepare bonecos articulados lindos, 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 Jesus, pode ser um menino ou menina, pode ser ou menino ou uma menina, e um boneco bem lindo de Jesus articulado, prestem atenção nessa apresentação da maneira tão especial como os bonecos foram conduzidos, como a, tanto a tia quanto a criança, conduziram lindamente né, faça o melhor possível, o mais sabe, o mais sincero, o mais, o que você tiver de mais lindo para oferecer, vamos colocar o nosso coração nessa apresentação e dizer para Jesus, seja bem-vindo Jesus, nosso coração, nossa casa, nós te damos de presente, então, assistam, façam, porque vai emocionar a igreja, eu acho que vai ser assim, um fechamento com chave de ouro, essa apresentação foi realizada, agora é na apresentação de Natal da Igreja Batista Ebenezer de Brasília, da tia Carlinha, um grande beijo para vocês, fiquem com essa sugestão, façam essa apresentação, que é muito fácil, e é simplesmente maravilhosa, um grande beijo da tia Kelly, ó, fiquem todos na parra do Senhor, depois comentem como foi a apresentação. Eu posso ter tudo, posso ter o mundo, Jesus, eu preciso, mas sem você, serei sempre só, posso ter amigos, eu lendo romance, mas nada é capaz, de ocupar teu lugar, Jesus eu preciso, da tua companhia, a casa pede a graça, sem a tua alegria, seja bem-vindo, Jesus, bom dia. Arrume a sala, pede as paredes, e pode escolher qual a cor preferir, troque a mobília, faz do teu jeito, e o que não te agradar, pode substituir. A casa é tua, fica à vontade, pode morar aqui, pra todo sempre, tem um espaço, que é do teu tamanho, só tua presença, esse vazio preenche, meu coração eu te dou de presente. Só você não sabia, mas eu já queria, conviver com você, todos os dias, E agora que sei, que aqui sou bem recebido, sei que seremos, melhores amigos, Estar em sempre aqui, não estás mais sozinha, te fazer feliz, é a minha alegria, me sinto tão bem aqui, vai ser um lindo dia. Vou arrumar tua sala, pintar as paredes, pode deixar que eu vou caprichar, Vou trocar a mobília, somente confiar, sei muito bem do que você vai gostar. A casa é tua, estou à vontade, estaremos juntos pra todo sempre, Tão engraçado como você me entende, é que te conheço antes que você nascesse, Nossa amizade será pra todos sempre. Bom dia! Obrigada! Obrigada!